No Seu Olhar Colocar um sorriso no seu rosto de uma vez E tudo que eu disser agora não tem mais razão Minhas palavras valem nada, são todas em vão Já tô sabendo que alguém machucou seu coração Mas eu não, eu não Tenho culpa, cheguei agora, sabia de nada A vida é boa, mas às vezes ela é ingrata Eu tô pagando o crime que outro alguém cometeu Roubou seu coração e não te derrubou Não te julgo pelo contrário, entendo o que passou Se entregou de cor de alma e alguém te magoou Você acreditou e no final você sofreu Mas eu mereço uma chance, porque se alguém não fui eu No Seu Olhar No Seu Olhar eu posso ver que sofreu por amor Já percebi que você tá se afastando de mim Me evitando tá com medo de se apaixonar Vim pra te convencer, botar uma pedra no passado Apagar da memória o amor que deu errado Colocar um sorriso no seu rosto de uma vez E tudo que eu disser agora não tem mais razão Minhas palavras valem nada, são todas em vão Já tô sabendo que alguém machucou seu coração Mas eu não, eu não Tenho culpa, cheguei agora, sabia de nada A vida é boa, mas às vezes ela é ingrata Eu tô pagando o crime que outro alguém cometeu Roubou seu coração e não te derrubou Não te julgo pelo contrário, entendo o que passou Se entregou de cor de alma e alguém te magoou Você acreditou e no final você sofreu Mas eu mereço uma chance Porque se alguém não fui eu Não fui eu E se alguém 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 não fui eu Obrigado.